Primeira, do Bruno Gomes. Para um ectomorfo ganhar massa muscular, é preciso ter mais proteína que carboidrato ou tem que ser ambos da mesma quantidade? Você já visitou o site da Madrugão Suplementos, cara? Minha patrocinadora, ela te dá 15% de desconto à vista, tá? Em todos os suplementos do site, em todos. E claro, a linha Under Labs, da minha patrocinadora oficial, também está lá. Bruno, primeiro, cara, eu já tenho falado isso aqui no canal há um tempo e eu tenho alguns amigos trabalhando bem seriamente em cima desse torno. Desse assunto. Desse torno? O que é torno? Brunão, essa coisa de biotipo, cara, ela não deve capitanear muito as decisões que você toma com relação ao seu treino, à sua dieta, assim como pregam normalmente, né? Eu já vi treino para ectomorfo, treino para endomorfo. Cara, não tem muito isso, não tem muito isso, tá? Você pode pegar um cara com estrutura óssea extremamente larga, avantajada, e esse cara tem um metabolismo super rápido. E você vai colocar um treino, uma dieta de endomorfo para ele, subestimando o poder do cara, e o cara não rende, você entendeu? Então, não é muito por aí, meu irmão, tá? Agora, proteína é o seguinte. Todo mundo precisa estar comendo proteína numa quantidade em que você esteja propenso, num balanço nitrogenado positivo para ganhar massa muscular. Isso vai acontecer, né, quando a gente fala em bodybuilding, acima de 2 gramas de proteína por quilo de peso corporal. Aí, a seleção do quanto no final, se é 2,5, se é 3, se é 2,2, aí, cara, é muito pessoal. Eu mesmo não tenho como predizer isso de um cliente, meu. Eu começo um marcador e vou alterando em cima daquilo. Então, eu sugiro que você faça o mesmo. É, agora, um ectomorfo que normalmente, né, que quer ganhar massa muscular e tem dificuldade, o carboidrato tem que estar lá, na altura, meu irmão. Não adianta você tentar colocar carboidrato igual de proteína, porque das duas, uma. Ou você vai comer carboidrato de menos, vai comer muito menos do que você precisa, porque se você for equiparar carboidrato com proteína, ela pode ficar muito baixa. Ou você vai comer proteína demais. Se você for colocar proteína na quantidade de carbo que você precisa, tendo um metabolismo rápido, a gente tá falando aí de você comer 4, 5 gramas de proteína por quilo de peso. Aí, não sei se o seu corpo vai comportar isso, entendeu? Então, carboidrato sempre muito dominante numa dieta de pessoas com metabolismo mais acelerado, pessoas que perdem peso fácil, beleza?